Oi gente, hoje eu vim fazer aqui uma receitinha caseira pra dona de casa que adora essas diquinhas, gente, que eu adoro trazer aqui pra vocês também. Esses dias eu tava com um problema, gente, de formiga aqui em casa. Teve até uns vídeos aí atrás que até vocês perceberam, nossa, tem muita formiga na sua bancada. Gente, verdade, procurei uma dica e solucionei o meu problema e resolvi vir compartilhar com vocês que dica que é essa. A dica de hoje não só ajuda a afastar as formigas, quanto também aquelas moscas que acabam incomodando bastante, principalmente na cozinha, tá bom? Então, se tu tem problema de mosca e formiga aí na tua casa, vamos afastar ela de vez. Aqui eu tenho o álcool, olha só. Tenho a pasta de dente, tenho também o óleo de peroba, aquele famoso óleo de peroba e tenho aqui esse recipiente que é um borrifador. Eu comprei ele, inclusive, unicamente pra eu fazer isso. Bom, gente, pasta de dente pode ser qualquer uma, mas a pasta de dente, ela se dissolve de forma completa apenas com água morna. Então, eu coloquei ali cerca de 100ml de água morna pra colocar aqui dentro e a gente iniciar nossa receita. Você vai pegar aí uma colherzinha de chá, olha só, e vai encher a colher com a pasta de dente. O cheiro da pasta de dente vai afastar as formigas juntamente aí com os outros ingredientes. Coloque em água morna, não precisa esperar ferver, tá? Não precisa. Basta deixar ela quentinha, morninha, que olha só, ela já se dissolve. Se colocar em água fria, dificilmente a pasta de dente vai se dissolver, tá bom? Então, a gente já vai iniciando colocando aqui dentro do borrifador esse 100ml de água com pasta de dente. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Tá vendo? Bom, o que a gente vai precisar agora? Agora eu tenho o álcool. O álcool também vai nos auxiliar nesse combate. Peguei esse medidor aqui e vou colocar 100ml de álcool. Olha só. E vou colocar aqui dentro. Gente, eu encontrei essa dica no Google, não foi nem no vídeo, sabe? Eu tava tão desesperada pra afastar esse estranho aqui de casa que eu resolvi testar e deu muito certo. Olha só. E por último, a gente vai vir com o óleo de peroba, gente. Que além de dar um cheirinho na nossa receita, vai dar um brilho na nossa receita. E pelo fato da gente estar utilizando o álcool, não vai deixar opaco. Porque o álcool tende a deixar a bancada opaca, tirar um pouco do brilho. E é por isso que a gente vai colocar o óleo de peroba pra que isso não aconteça. Pra que a gente passe, fique cheirosinho, limpinho e com cara realmente de limpo. Nada de embaçado. Vamos lá então, ó. Coloquei aqui uma colherzinha do óleo de peroba. Vamos colocar cinco, tá? Duas. Tudo isso. Tudo isso, gente. Mas é porque rende muito, tá? Rende bastante. Então, vamos fazer pra ficar pelo menos aí um mês. Porque uma borrifada disso aqui já é o suficiente. Então, acaba rendendo bastante. Olha só. Fez. Tampa aí teu borrifador. Dá uma chacoalhada. É só pegar aquele paninho. Você costuma limpar sua pia, olha só. E dá umas borrifadas, olha só. Gente, o borrifador ajuda a economizar muito, tá? É por isso que acaba rendendo bastante. Colocou. Passa aí aquele paninho. Vai ficar um cheirinho gostoso do óleo de peroba. Aquele cheirinho de limpeza. E você vai perceber que vai se afastar de todos aqueles bichos. Que vai se afastar de toda formiga, toda mosca. E essa foi a nossa dica de hoje. Se você curtiu, se você gostou, então deixa aqui um like pra gente, tá bom? Pra gente saber e trazer mais diquinhas como essa aqui pra vocês. Ninguém merece a cozinha cheia de mosca e de formiga, né? E é isso, gente. Beijão. Encontro por vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida, pergunta aqui abaixo nos comentários. Grande beijo. Que Deus abençoe aí a casa de vocês. Beijinhos e tchau, tchau.